Bom, fala galera do canal Tidark, estamos aqui para mais um vídeo, isso aqui com o RP. Bem pessoal, estamos aqui para falar fatos do Brasil. Todo mundo pediu fatos do Brasil. É, fatos do Brasil. Então, estou aqui para falar deles. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, porque esses fatos ácidos do Brasil vão deixar tanto a direita quanto a esquerda putos. Mas, vamos começar com um fato interessante. Vocês sabiam que os videogames, tipo Playstation e coisas do tipo, até certa época eram vistos como jogos de azar? E recebiam imposto a partir disso. Os dinossauros de Brasília não mudavam isso até que o nosso grande herói dos gamers, Jair Bolsonaro, herói dos gamers, hein, mudou isso. Removendo até os impostos deles. Olha só que legal, Nintendo. Porque você não remove logo a porra dos impostos. E, tipo, cobra menos sobre aqueles seus Nintendos. Agora, o vídeo não é sobre a Nintendo, porque os filmes mais famosos da Nintendo são postados. É, agora, outra coisa. O vídeo não é sobre a Nintendo. Outro fato interessante. É... É verdade, eles viram mesmo. Outro fato interessante. Sabia que a TV Globo, ou Rede Globo, time e pula? Se você olhar uma transmissão de uma manifestação, eles estarão provavelmente vestindo vermelho em uma posição que parece que a rua está cheia. Mas se você ver em outros canais, como, por exemplo, a Rede TV Cultura, ou outros mostrando a mobilização, você vai ver nem meia rua cheia. Então, literalmente, você está sendo enganado pela Rede Globo sempre. Ah, outro fato interessante que o Brasil é idiota. Todo mundo briga ainda de direita e esquerda. Sério, pessoal. Vocês sabiam que vocês estão sendo usados como, literalmente, brinquedinhos? Acredite, nenhum político liga pra você. Pode falar... Meu político! Foda-se, não tem político do bem. Todos os políticos estão cagando e andando pra você. Eles só querem fazer as metas e acabou. Não é verdade, LP? Outro fato interessante do Brasil, esse é bem pesado. Vocês sabiam que a Amazônia, ela é provavelmente muito ignorada por conta que ela não dá lucro e só gastos? É. É muito pesado esse fato, mas triste pra cacete. E não importa qual presidente seja, direita ou esquerda, eles não estão cuidando da Amazônia porque aquilo só dá gastos. Vocês sabiam que um dos nossos presidentes, antes do impeachment dele, que é o Collor, antes do impeachment dele, ele era centro-esquerda? É, né? Foi ele, ele era centro-esquerda. E ele acabou quase ferrando o país, fechando os cofres. E muita gente acha que ele é direita. Não, ele é esquerda. Vejam o meu vídeo dos Estados Unidos para vocês entenderem que eu não tenho posicionamento político. Enfim, pessoal. Esses foram ótimos atos ácidos. Porém, tem um que é horrível também. O Brasil tem a pior das constituições do mundo. Tem leis lá que não fazem sentido e uma lei que cancela a outra. É o que agora, pessoal, você está jogando o quê? E o Guiô na hora do julgamento? Eu invoco a lei 345. Não, eu invoco a lei 342. Em modo de ataque. Imagina se fossem assim os julgamentos. Até o próximo vídeo, galera. E eu invoco o botão do like em modo de ataque, botão de inscrição em modo de ataque também. E também ativa minha carta de armadilha. Que ela faz com que você dê seu comentário. Até o próximo vídeo. Tudududu. Tudududu. Tchau, tchau.